Eu entrei no meio do show do Guilherme aqui e tô dançando com ele aqui, rapaz. Cara, eu imagino. Eduardo Costa tá aqui comigo. Tô no camarim. Boa noite, cara. Band Coruja. E aí, garotinho. Fala, Eduardo Costa. Como é que você tá, meu garoto? Tudo bem, graças a Deus. Faltou você aqui com nós, seu cachorro velho. Vamos deixar pra próxima. Próxima semana. Meu filho, um beijo pra você, pra todos os ouvintes da Band FM. Um beijo pra você. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer receber vocês. Olha, primeiro show que eu fiz no Parque do Peão, em Barretos, foi no Berrantão. Ah, com a Band FM. Exatamente, com a Band FM. É isso. É uma história aqui. Poxa vida, meu primeiro show. Aí depois fiz no Ballantines, eu fiz no Berrantão, fiz na Fó, fiz... Ela quer o palco esplanado. Eu fiz sete shows, é o meu sétimo show hoje no palco principal da Arena. Que coisa boa. Mas dos outros palcos, eu fiz também, várias vezes. É rodada aqui em Barretos. Ah, meu filho, eu já comprei muito broche pra pendurar no chapéu nessas barracas. Então, falando em broche, eu queria saber uma coisa... Eu quero de broche. Então, justamente, Eduardo Costa, a pergunta que não quer calar. Você já falhou na hora H? Meu amigo, eu tô falhando. Olha o que aconteceu. Não, eu tô falhando. Mangui, rapaz. A minha mulher, outro dia, falou comigo assim... Oh, meu amor. Mas eu fiz também, ponte. Deixa eu te falar. Eu, não, eu tô brocha. Eu tô brocha. Mas já tá, sério, cara. Eu tô, eu tô. Deixa eu te falar. Brochar. Entendeu? Eu preciso explicar pro ouvinte da Band Coruja. É. Eu não sei se eu posso falar. Claro que pode. Nossa patroa tá aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Só não arrebenta de vez. Fica tranquilo. Não vai sair do puta que pariu. Espera. Para. Olha o que aconteceu. A gente brocha. Tem alguma mulher rindo lá, caralho. É, então é. A gente brocha não é por falta de tesão. Por exemplo, nervosismo. Ah. Cansaço. Também, é verdade. Olha o que aconteceu comigo. Eu, eu tô falando sério, cara. Eu tô com obra em casa. É menino correndo pra lá e pra cá. É, 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 é. É a mulher braba. E que papapapa. Aí o que acontece? Chega na hora. Você fala assim, nossa senhora apareceu. Se você é uma encostada em mim hoje, eu vou ter que comparecer. Aí, o que que aconteceu? Você já ficou nervoso. É. Por quê? Ó, desculpa. O que que acontece? Você já tá nervoso. Porque você pensa. Aí, às vezes, ela nem tá querendo muito, mas já encostou. Putz, meu. Se ela forçar. Então, brochou. Então, assim, eu não... Sobe, não sobe. Cansaço, tá alcançado. Cansaço. Eu não tenho vergonha da brochada. É isso. É isso. Mas se funcionar, meu amigo... Agora, Eduardo Costa, já que você tá em obra em casa, eu queria fazer uma... Você botou algum pintor aí pra pintar a casa, aquela coisa? Não, né? Não, lá em casa, o pintor que entrou fez uma piada comigo e eu mandei ele embora. Deixa eu fazer uma piada. Porque eu resolvi passar um pincel numa parede. Ele virou pra mim e falou assim, Eduardo, você pinta com o meu pincel. Não, aí você deviu falando pra ele, não, não pinto com brocha. Ah, então assim... Não, cara, lá em casa, assim, a gente faz serviços gerais, né? Eu sou dono de casa, eu sou criador de galinha. Vocês devem acompanhar pelo Instagram aí. Claro que sim. Eu quero chamar todos os ouvintes da Band FM, da Band Coruja, pra me seguir no Instagram. Eu tô precisando de seguidor. Então, assim, eu... Tá de milhões, um monte de milhões, gente. Então, assim, lá tem galinha, tem porco, tem cavalo, tem gado. Então, é o seguinte, lá a gente faz de tudo um pouquinho. Então, hoje é passo de ocupado, é uma delícia. É bom, né? É gostoso. Eu moro na roça hoje. Eu tenho um neném pequenininho. Então, nossa vida hoje é uma vida muito mais focada no campo, na lida do dia a dia. E também, cara, é o melhor negócio que eu fiz. Sou um homem casado. Ah, é, você parou a bagunça, né? Rapaz, eu tenho medo, né? Eu sou um ser vivente. Eu não tenho medo da minha esposa. Eu tenho pânico. Entendeu? E a minha mulher, né? Existe um recado lá em casa. Ah, é? Qual é? Existe. Eu jamais vou te matar. Mas eu vou te castrar. Nossa senhora, que medo, hein, cara? É, eu tenho medo. Melhor você cuidar do que é seu mesmo, senão você tá perdendo. Então, é, não. Então, não tem mais brincadeira. Agora eu sou um homem, ó. Graças a Deus, fiel. Tá aqui minha esposa, o sonho dela era vir em Barretos. Tô feliz pra caramba de tá aqui. Que coisa boa. E poder tá junto com a Band FM. E a gente vai transmitir um show, viu? Vamos mostrar pra todo o Brasil. E eu tô feliz pra caramba, de verdade. Porque é um momento único pra gente. Não só pra Festa do Peão de Barretos, mas pra mim, como artista, de estar de volta ao principal rodeio do mundo quando se trata de Festa do Peão, o povo caipira, o povo sertanejo, o povo jovem, o povo pop. Então, quem ama a música tá aqui, né? É isso. Parabéns à Band FM pela grande cobertura. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado ao nosso presidente. Obrigado a todas as pessoas que estão por aqui. Parabéns ao nosso escritório espetáculo pela oportunidade. Então, até aproveitando pra gente encerrar, que projetos, o que que vem do Eduardo Costa? Eu já sei que em setembro tem música nova na programação da Band FM. É, dia 13 de setembro. Já sei até a data. Aliás, podia dar uma palhinha, né, Eduardo? Não? Pô, eu vou lembrar aqui o refrão. Beija outro pra eu ver, faz eu tomar raiva de você, me ajuda a te esquecer. Band FM. Ah, trem doido! Olha, já tem até a data, 13 de setembro na programação da Band FM. Eduardo, um abraço. Valeu. Conte sempre com a gente aí. Um beijo pra vocês. Obrigado, parabéns. Bom choca. Uma honra lá junto com vocês. Espero vocês lá no palco pra gente fazer uma frusaca. E quem tiver aí ouvindo a Band FM vai curtir tudo. Um abraço. Valeu, Eduardo. Beijo na bunda até a segunda.